A governadora Rosalba Cialine volta a Caicó. Desta vez, ela reúne vários prefeitos aqui no Centro Cultural Adjuto Dias em Caicó. O objetivo é lançar o projeto RN Sustentável. Serão 29 milhões em recursos que serão aplicados em saúde, segurança, educação e turismo. Além, segundo as informações, de ampliação de três hospitais, equipamentos para delegacias de polícia da região. É o RN Sustentável que será lançado aqui em Caicó nesta segunda-feira. Governadora, RN Sustentável, a importância desse projeto do Ceridó? Olha, aqui no Ceridó, assim como nas demais regiões que nós já estivemos, é o lançamento para que nós possamos, a partir de hoje, formular os projetos, as ações que vão ser desenvolvidas nessa região. E, consequentemente, com o objetivo maior de desenvolver as cadeias produtivas e, com isso, gerar mais oportunidade de desenvolvimento de emprego e renda, que é o foco maior desse programa, que conseguimos, através do Banco Mundial, um convênio da ordem de 540 milhões de financiamento, que o governo do estado conseguiu 540 milhões de dólares e essa primeira etapa corresponde a 800 milhões de recursos que já foram autorizados e que poderão ser utilizados o mais rápido possível. Saúde, educação, tudo isso será investido? Também. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, o desenvolvimento do campo, o desenvolvimento do turismo, do artesanato, enfim, todas essas cadeias que formam as cadeias produtivas do Rio Grande do Norte, prioritariamente, aquelas que estão direcionadas à ação do campo. A previsão, governadora, de início, sai do papel? Olha, na realidade, já está saindo do papel, porque nós já estamos lançando os editais, os projetos já estão sendo elaborados. Agora, que bom que se entenda que, a partir de agora, com todos os esclarecimentos técnicos, com as comissões municipais, os conselhos municipais já formados, as associações, as entidades, aquelas que estarão dentro dos critérios que são exigidos pelo programa, então, que são critérios já amplamente conhecidos, porque é de âmbito internacional, que o banco, são exigências do banco, elas irão apresentar, dentro do que está disponibilizado para o território, quais são os seus projetos. Se é na área de ferramentas de trabalho, se é na área de uma estrada de escoamento, de uma adutora, enfim, aquilo que é necessário para o desenvolvimento da atividade. E, a partir daí, aprovado do Conselho Municipal, recursos são liberados para que aquela associação, aquela cooperativa, a entidade, possa realizar. Ao lado disso, nós vamos ter escolas sendo recuperadas, laboratórios sendo colocados em escolas, nós vamos ter escolas de campo, que é escola de campo? São 11 escolas que vão ser construídas de ensino médio, técnico, em regiões já devidamente estudadas, para que a gente possa desenvolver cursos técnicos voltados exatamente a essas atividades. A questão da infraestrutura, enfim, as atividades, mais equipamentos de saúde, de segurança, tudo que venha num somatório, apoiar as atividades, melhorar a qualidade de vida e gerar mais emprego e renda para a população. A coordenadora do R&S Sustentável, Ana Guedes, conversa com a imprensa presente. Ana Guedes, qual a avaliação importante desse projeto aqui no Seridó? Bom dia a todos. É com imenso prazer que a gente, mais uma vez, vem na região, lançar dessa vez, lançar efetivamente o projeto R&S Sustentável, extremamente importante para o desenvolvimento regional do Estado e, principalmente, desenvolvimento regional das regiões mais fragilizadas do Rio Grande do Norte. E aí a gente tem diversas ações de fortalecimento das atividades econômicas do Seridó, que é extremamente importante, atividades de fortalecimento do turismo, fortalecimento das atividades agrícolas e não agrícolas e também ações de melhorias de educação e saúde e segurança para a população do Seridó. O prefeito de Caicó, Roberto Germano, volta a conversar com a nossa reportagem. Até agora, prefeito, R&S Sustentável, o senhor volta a participar desse evento que visa, claro, a melhoria para Caicó e para o Seridó. Não só para Caicó, mas para o Seridó, como você bem disse, que esperamos que projetos que devem ser implementados aqui em Caicó e no Seridó, que agora com o R&S Sustentável, através do governo do Estado, através do empréstimo com o Banco Mundial, possa realmente trazer benefícios, não só para Caicó, mas para toda a região do Seridó. Então é importante, porque áreas importantes como a educação, saúde, segurança pública, elas estão precisando ser melhoradas no município de Caicó e no Seridó e a gente espera que com o R&S Sustentável, essas obras, esses investimentos, possam chegar ao nosso município e à nossa região. Aqui no teatro, nesse momento, um momento brilhante, é a banda filarmônica de Cruzeta, através do maestro Bem Bem. São 60 jovens que encantam os presentes aqui no programa R&S Sustentável, no Centro Cultural Adjuto Dias, em Caicó. Vamos conferir um pouco. R&S Sustentável R&S Sustentável